Quem vê a Catarina hoje trabalhando não faz ideia como foi o capítulo anterior da história de vida. Com a autoestima em alta e a felicidade estampada no rosto carrega por trás da personalidade uma trajetória de evolução e superação das dificuldades. A jovem que leva o nome do Estado no registro civil descobriu no programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina uma oportunidade única. Hoje é contratada e presta serviço no Poder Legislativo. O PAB apareceu para mim quando eu estava morando no abrigo, em 2019, porque de certa forma é a gente que faz o nosso caminho, a gente por merecimento. Eu sempre acreditei muito, sabe? E quando eu entrei aqui foi uma coisa incrível na minha vida, sabe? Eu falei, não, eu vou agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças, com todo o meu coração, porque é o que eu quero para a minha vida. Tipo, o meu sonho é fazer concurso, sabe? Ter essa estabilidade aqui, um ambiente que eu amo demais. A Catarina inspira outros jovens. Tem o Filipe, que apesar de muito tímido, traça o objetivo de futuro, sem esquecer o passado. Eu sinto que mudou bastante a minha forma de ver a cidade, que eu não conhecia até então, eu era de São Paulo, mas minha mãe era daqui. E principalmente uma experiência de trabalho, assim, comecei a emergir nisso. A gente tem planos para a faculdade, para uma possível carreira. E a Maria Luíza, que esbanja simpatia e energia. Como estagiária, começa a rabiscar as novas linhas desse livro de conquista que pretende alcançar. Não há dúvida que terá nesse exemplar o PAB como personagem, que para ela, mudou a forma de ver a vida. De convívio social, eu acho que mudou bastante, porque a gente sempre tem que ter esse sentido de ir para com o outro. E a palavra empatia sempre foi muito enfatizada, tanto nas palestras, quanto no cotidiano, com os estagiários e os supervisores. Marina, que também é estagiária pelo PAB na Assembleia Legislativa, jamais imaginou estar trabalhando no Parlamento catarinense. Quando participou do processo seletivo, nem cogitava conquistar uma das vagas. Hoje sabe a importância da oportunidade. Não imaginava. E quando eu vi o anúncio do PAB oferecendo essa oportunidade, eu pensei assim, nossa, não vou conseguir. São tantas pessoas, assim, escritas. E quando eu passei, eu me senti, assim, muito honrada e privilegiada. Porque é uma oportunidade, como diz a frase, que realmente transforma, né? O PAB, ele não é só uma oportunidade, mas ele oferece para a gente também informações para caminhar nessa jornada de trabalho, né? E esses personagens estão sob o olhar atento de quem busca novos talentos. É o caso do Evandro, que representa a Junior Achivemen, em Santa Catarina. A organização social, presente no mundo inteiro, está espalhada por mais de 250 municípios catarinenses e atua no Estado há 25 anos. Numa parceria com a Assembleia Legislativa, busca, por meio do PAB, diabilizar o ingresso no mercado de trabalho pelos jovens que passam pelo projeto. Mas aqui tem uma condição muito diferenciada. Porque para esses jovens é a primeira oportunidade. É a primeira oportunidade de inserção. E se a gente coloca esses jovens num bom trilho, não tem como não dar certo. Eu falo sempre que a gente fala, de vez em quando, cadê o sonho dos jovens, diferente da nossa época. Mas sonho é matéria-prima. Quanto mais experiências eu proponho aos jovens, mais a condição de criar novos sonhos, né? De pensar em coisas para frente. Então, a Junior Achivemen, além de participar aqui, levando conhecimento para eles, também se preocupa a partir daqui. Qual a experiência que eles podem construir e como eles se conectam com o mercado quando eles tiverem saído dessa oportunidade que estão tendo. Os três estagiários apresentados até aqui são porta-vozes dos selecionados no ano passado. Eles representam outros 60 colegas que estão espalhados por diversas áreas administrativas da Assembleia Legislativa. Se sentem privilegiados. Foram selecionados no universo de 520 candidatos na seletiva de 2021. E em 18 anos, o PAB pode comemorar. Afinal, já foram pelo menos 460 jovens que passaram pelo programa. São adolescentes que se encontram ou encontravam em situação de vulnerabilidade social. Muitos de comunidades de Florianópolis. A proposta do PAB, nesses 18 anos de história, é possibilitar a inserção desses jovens na vida social e profissional. A expectativa é firmarmos mais parcerias com empresas, com as nossas entidades da sociedade civil. Eu quero aproveitar aqui para agradecê-las, que nesses 18 anos foram incansáveis. Quero citar algumas aqui, como o Movimento Negro, o Padre Wilson, a Dona Uda, que fizeram do programa Antonieta de Barros, um programa de inclusão social, ser referência nacional. O estágio é remunerado e varia entre pouco mais de R$ 600 e quase R$ 1.000 com direito a benefícios. Em contrapartida, os estagiários devem participar das formações continuadas e estar com os estudos regulares em dia. Referência nacional em inclusão e com centenas de casos de sucesso, o PAB é uma referência para outros parlamentos estaduais brasileiros. Motivo de sobra para comemorar quase duas décadas de sucesso na promoção da inclusão e das novas oportunidades.